Eu digo pra vocês que no último episódio a gente teve que pensar bastante pra chegar hoje com a decisão final. Vocês comentaram bastante se era futebol europeu com o Borussia Dortmund ou futebol brasileiro com o Cruzeiro Cabuloso. As negociações são essas, né? Além da renovação com o esporte e seguir no time. Mas a gente deixou bem claro que o sistema do esporte não funciona, já que eles não têm centroavante. A gente tem que jogar como segundo atacante e o nosso overall cai 7 pontos. E se pentear pra trás e fizer algumas listras ali do lado, eu acho que vai ficar ainda mais interessante. Curtiu, Pericão? Vocês estão ligados, né? O Pericão também já tá ficando mais velho, quase 20 anos, já apareceu um pouco de barba. E ó, ele vai usar esse estilo agora. E os pares de chuteira, vamos trocar esse que usamos na Copa do Mundo. São mais de 100 chuteiras diferentes nesse super pet que a gente joga, link aí na descrição. E de todas essas ainda não temos patrocínio, tô pensando em usar essa branquinha. Fica maneiro. Cara, eu vou meter ela, véi. É muito insana. E tá aí, senhoras e senhores, o novo clube de Pericão. Vocês podem ver que a diretoria também tem os caras reais, né? É impressionante esse pet. Ah, ó, vou falar uma coisa. Pericão vai arrebentar no Cruzeiro, agora finalmente jogando como centroavante. O sistema deles ainda tem um ponto esquerdo e um ponto à direita. A gente vai tá muito entrosado com esse elenco em breve. E o Pericão vai decidir jogos. Então é um novo começo aí na carreira do Pericão, já dando entrevista. Convocado novamente pra Celesta Brazuca. E eu tô pensando em usar a número 9. A gente ficou fora de um jogo nessa transação. O Cruzeiro voltou a liderança empatado com o nosso ex-time, o Sport. Vamos ver se a gente tem moral. No momento estamos com a 33, mas eu vou pedir a número 9. E tá lá, ganhamos a número 9. Como eu disse pra vocês, o nosso real motivo de aceitar uma oferta de um time Brazuca, que não seja carioca nem paulista, né? Pra gente dar uma mudada dessa vez. Pra galera que sempre reiteia pedindo pra jogar em lugares diferentes. A gente jogou lá no Sport no Nordeste. Agora estamos em Minas Gerais. E ó, mano, Pericão ali, 86. Tem o Lautaro Dias, 83. E o Arthur Gomes, 77. É um ataque muito maneiro, ó. Tem o Barrial também, 79, ali no banco, ponta esquerda. Vai ser um time muito forte. Eu vou falar pra tu. A gente briga por títulos, sim, senhor. Tem o Gabriel Verón, 80, aqui também, ó. No ataque tem o Caio Jorge, que é o melhor pós-Perebinha. E também tem o Rafael Elias. Sejam bem-vindos à partida de hoje. E é isso, mano. Se tu tá curtindo a série, já vem de voadora no like. Já se inscreve se é novo. Ativa o sininho. Me siga no Instagram. E vire membro pra ter acesso antecipado a todos os novos vídeos. Vídeos do canal. Você vai ver todos os próximos episódios com antecedência. Seja do Perebinha, seja da Márcia, seja de tudo que rola no canal. E pra você que curte o patch e queira jogar aí no seu PC, é o primeiro link na descrição. São o melhor patch do Brasil, atualizado normalmente de 10 em 10 dias. Sempre com todos os uniformes, todos os times, todas as faces, todos os jogadores atualizados. São mil estádios, são 16 mil faces. É o absurdo do absurdo. E também, obviamente, galera do Option File, PS4 e PS5, também tem aqui na descrição e outros patches, caso o seu PC não rode o 2021. Bora lá então, pericão! Camisa 9, assim como na Celesta Brazuca. E ficou bonitão, hein, com essa camisa do Cruzeiro. Eu achei, mano... Ah, eu achei maneiro demais. Camisa do Cruzeiro é uma das melhores, mais bonitas do futebol brazuca. E no pericão ela encaixou. Moleque agora de penteado também, diferente. O que será do pericão no futuro, hein, mano? Eu acho que ele vai se dar bem demais. Olha o presente do Diego Costa. Vai dando mole. A gente tem habilidade de malícia. E malícia, ele é malicioso. Ele é esperto pra roubar bola. E quase guardar. Pericão, malvadão, cavou uma falta ali. E a gente vai brigar pra essa temporada ser cobrador de falta aqui no Cruzeiro. Tem batida direta. E olha o goleiro. Caramba, né? Outro sistema. Tendo os pontas ali pra acompanharem a jogada, a gente vai ter muito lance promissor. Pericão pediu várias vezes antes de ficar impedido. Mas foi fominha, né? O início nosso aqui é daquele jeito. Sempre é assim. Os jogadores não conhecem o pericão direito ali. Ficam com o nariz torto por ser o maior salário do time. E dificilmente vão ficar tocando bola toda hora. Só quando eles verem que o pericão é diferente e vai ajudar o time. Aí sim a gente recebe mais passes. Pericão, pegou essa bola. Tem marcação chegando. Vamos dar aquele tapa maroto. Que bolão do Pericles! Mas tá marcado impedimento do camisa 14. E essa é a nossa primeira assistência. Bora, garoto! Soca essa bola no canto. Isso! Naquela pegada, naquele esquema. O periclis já passou, dominou, bateu lá no cantinho. Grande defesa do paredão ali do São Paulo. Cabuloso ainda em busca desse golzinho. E agora? Agora é só acertar esse passo. Ele errou, mano! Tu podia mandar por cima, velho! Ele não mandou. E o cabuloso vai ter mais uma bola pericão. Dominou, girou, ajeitou, colou. Pra fazer o gol. Bati! Fraquinho demais! Vamos ficar no 0x0 na estreia do Pericles. Não foi uma boa estreia. E a artilharia? O pericão tá na liderança com 11 gols ainda, apesar dos pesares. Do Thiago Almada e do Botafogo tem 10. E olhando aqui na classificação, o esporte venceu e nos passou. Tá uma disputa maneira, né? Pericão jogou pelos dois times. De certa forma, se terminar com um ou com o outro, a gente será campeão. Porque participamos dos dois times. Mais um ex-clube do Pericão, hein? Agora, defendendo o Cruzeiro, encarando o Juventude. E vocês sabem que quando o pericão enfrenta o Juventude, ele joga mais, né? A raiva que a gente ficou do time por ser demitido, emprestado a força e várias outras coisas que aconteceram lá, nos dá mais força pra ganhar deles. E vamos ver se vai dar bom, né? A neblina do Alfredo Giacone tá mais pro lado de lá, que tá suave, tá limpinho. Pericão disputa, segura o moleque, vai Pericão. Cara, a marcação deles ali tava esperta. Pericão recebeu pra bater de primeira! Tá aí o primeiro do homem, tá aí o primeiro do homem. É gol do cabuloso. Periclês, o primeiro de muitos, com a camisa do time Celeste. E mais uma lei do ex pra cima do Juventude. O Perebinha, o Perebinha não gosta do Juventude. Perebinha, tem passagem. Uh, que bola é essa, Pericão! A primeira assistência também no Cruzeirão. Cifuentes, pode agradecer o Perebinha, porque a gente deixou ele na cara do gol. Esperei, marcação não veio. Quando eles vieram, a gente deu aquele tapa nojento de lado, sem olhar. Estilo Ronaldinho Gaúcho, né? Olhou pra um lado e tocou pro outro. Pericão embaçado, irmão. Embaçado, Pericão! Só vamos, time! Naquela pegada, naquela pegada. Pericão já passou, pediu bola. Dominou no talento. Bora pra cima deles, Pericão. Pra cima deles. Meteu essa bola na área de cabeça. Ele recua pro goleiro. Pericles, mais um drible, mais uma pancada. Os jogadores de Juventude não gostam da gente, hein? Não gostam do Pericão. Vai pra linha de fundo, Pericles. Vai, tentou a caneta, outra falta nele. Mas, mano, não vai deixar a gente jogar desse jeito. Tem bola cruzada, tem no Pericles, não. Vai, vai, vai de bicicleta, Perebinha! Faz esse gol, irmão. Se tu fizer esse gol, vamos botar uma placa sua aqui no estádio. Tem jogada, tem lançamento. É na pegada, é na braba. Pericão no cantinho. Sensacional, goleiro do Juventude. E tem mais cabuloso. Buscando o terceiro, Pericles. De cabeça, dá na mão do goleiro. Vai ter bola na área. Ela vem na pegada, Pericles. Ajeitou de cabeça. Sobrou ainda no cabuloso. Pericão. Marca ação em cima. Ele domina no físico. Sai pra lá, carrapato. Chamou de lado. Tocou, passou, recebeu. Linha de fundo. Cruzamento pro meio. Faz o gol. Vai na bola, moleque. Camisa 7 tá morto. Opa, vai deixar mais um. Mais um ataque. Mais um ataque. Goleirão pegou. Fim de jogo, Pericão. Um gol e uma assistência pra esse maluco aí, ó. O Sifuentes. Aí tem um anúncio do The Best. E olha que louco. Marcos Eduard, melhor jogador do futebol europeu. Pergunta que eu te faço. O que esse maluco fez ali no esporte, hein? Pra ganhar do Kylian Mbappé no Real Madrid. E o terceiro ainda foi mais louco também, ó. Em Dom Belê, no time do Galatasaray, da Turquia. Vitória aí com o primeiro gol do Pericão pelo cabuloso. Nos devolveu a liderança. É, voltamos aí pro Mineirão. A gente tem que fazer uma grande partida agora diante da nossa torcida. Pra cair na graça da galera, né? Aham, cabuloso aí com o Pericão. Vai ficar maneiro. O jogo é contra o Inter. É difícil. Mas nesse gramadinho aqui, o Pericão tá concentrado. O maluco ali pode bater essa direta, hein? Vou ficar só no esquema pro rebote. Ele mandou. Ih, nem tem rebote. Nem tem rebote. Bola na rede. Golaço de falta do Cruzeiro. Contra-ataque, olha só a defesa do Cruzeiro, do Inter, aliás. Ficou toda aberta. Ah, o Loirinho. Serrou o passe. Vai de novo. Mais uma pra tu. Capricha. Manda, manda. Pericão. Bate pro gol com desvio. É, mais uma bola ali pra gente meter na área. E aí, mano, já começa dando ruim na saída de bola. Segundo tempo. O Internacional veio cavadinha, marota sensacional. O nosso goleiro não se decidiu se ia sair ou se não ia sair. Quando ele viu, a bola já tinha entrado nele, no gol. Tem jogo, tem jogo. O Cruzeiro não pode tropeçar em casa de novo. Bola no Pericles. Tinha que ter mandado essa de bicicleta. Tem cabuloso, tem jogada. Deixa sair, não. Meteu cruzamento. Perdeu. A chance da vitória. Mas a gente não consegue vencer em casa, hein. Pereguinha, dois jogos aí. Dois jogos sem vencer pelo Cruzeiro no Mineirão. Dois amistosos aí do Brasil. 0x0 com a França. E 4x0 na Holanda. Pericão tem nove jogos e cinco gols pelo Brasa com duas assistências. E é no Maraca agora. Mais um duelo difícil para o Pericão diante do Flamengo. Última vez que a gente jogou contra eles. Ele fez a comemoração do Gabi, né. Deu uma provocada aí. E deu uma treta. Uma certa treta. O Gabi está no jogo hoje. A bola chegando para o Pericão. Vai na linha de fundo. Capricha. Matheus Cunha antes. Vamos, time. Só vem. Muita bela. Pericão na passagem. Segurou. Moleque. Passou. Ah, mas muito. Tomei um tapa na cara ali a hora que eu passei pelo Gerson. O Gerson pede desculpa, mas dá uma ligada, ó. A gente cortou ele ao bração. Bração na cara do Pericão. Falou ainda que nada. Tua cara é de pau, né, Gerson. Mano, está muito real isso. O novo gráfico do Pet. Vai bater direto? Vai bater. Nossa, dessa vez bateu mal, hein. Tem mais uma sobrando para o Cabuloso. Pericão na área. Só esperando. Recebe. Tranquilo. Pericles. Olha do teu lado, irmão. Olha do teu lado. Isso. Suave. Recebe de volta. Vem no facão. Cortou para a perna direita. Matheus Cunha pegou. E ela vai sobrar. Ayrton Lucas afasta. Pericão está no embalo. Tentando tomar ela do Cebolinha. Vamos lá, ó. Na boa, na nossa. Tomei. Foi na bola. Foi na bola. E agora vai ter provocação do Gabigol, hein. Dando o troco depois da gente comemorar como ele no Maracanã. 1x0. É isso, velho. É o que eu falo. O time se der uma bobeira jogando aqui no Maracanã com esse time do Flamengo. Vai tomar gol. Olha só o lançamento espetacular para o Gabigol. A bola é de três dedos, mano. A bola é de três dedos, mano. Sensacional Luiz Araújo. Olha que lindo. A curva, mano. Tirando. Não tem. A defesa não tem culpa. Esse lance não tem. Vamos lá, vamos lá. Pericão. Deu uma disparada. Vai chegar antes de todo mundo. O Léo Ortiz está ali, ó. Está ali tentando. Pericão. Perdeu. Perdi a bola, cara. Ainda dei uma pancada no Léo Ortiz. Vou tomar cartão amarelo. Bobeira, né? De bobeira. Olha aí. A bola já estava lá na frente e eu acertei depois. Contra-ataque é do Cruzeiro Pericão. Já soltou essa bola. Tem ali na esquerda. Estou fechando no meio. Cruzamento é inversão. Excelente. Excelente. Mas esse retardado demorou a tocar. Último ataque, hein? Último ataque. Pericão. Pericão. Limpou. 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 Bateu. O cara do meu time, velho. O cara do meu time, mano. Ele tirou o gol do Perebinha. Cortamos ali, velho. Cortamos a marcação. Aí. Essa bola tinha endereço. O goleiro não ia pegar nunca. Camisa 22 atrapalhou. Aí é complicado, né? Aí é para matar, velho. Vamos lá, Pericão. Vamos lá. Bola fechadinha. Não. Vem muito aberta. Vai sobrando na segunda trave. Vai acabar o jogo. Perdemos no Maracanã com o gol do Gabigol. Não foi muitas chances que a gente teve nessa partida, né? Realmente o Pericão ainda está sofrendo para entrosar com o time. Agora o Botafogo assumiu a liderança. No saldo de gols está tudo igual. Tem muita coisa pela frente, mano. A gente tem uma vitória a mais que eles ainda. Estão caindo o nosso maior rival, o Galo. O Juventude, o nosso rival também, né? Já que ele nos demitiu na época. O Cuiabá e o Coritiba também estão indo para a segundona. E por indisciplina do Pericão, a gente está suspenso no jogo importantíssimo contra o Botafogo. E a gente perdeu no Mineirão por 3x1. Caímos para a terceira posição. Ah, é isso, velho. Parar de fazer falta besta. Próximo episódio tem muito mais. Primeiro link na descrição. Você adquire esse super patch para PES 2021 100% atualizado. Nesse único link tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado. Para você escolher o que serve no seu console ou no seu PC do jeito que for. E qualquer dúvida você pode me chamar lá no Instagram. Respondo todo mundo. Tamo junto é nóis e até a próxima.